Obrigado, presidente. Primeiro, fora Lula, né, Cristoneto? Não é assim que tem que começar? Vou fazer o trabalho de casa aqui. Eu trago aqui a notícia do Estado de Minas, prezado delegado Ramagem. Seja bem-vindo a essa casa. Aquele lado da esquerda ali não vai gostar muito do senhor, não, mas a gente tá adorando. Lula afirma que calote de Cuba e Venezuela no BNDES é culpa de Bolsonaro. O petista destacou que Bolsonaro deixou de cobrar, olha só, ele esqueceu de cobrar, Gilvão, os países em dívida para que pudessem ter a narrativa de culpar o governo Lula posteriormente. Cuidadinho! Ele emprestou em 2010 para a Constituição do Porto de Maréu em Cuba com prazo de financiamento de 25 anos, prazo de equalização de taxa de juros de 25 anos, percentual de cobertura de 100% para riscos políticos e extraordinário. Pra quem não entende de empréstimo, é a mesma coisa. O governo Lula, final de 2010, emprestou pra Cuba como se tivesse emprestando pra Suíça. É isso que eles fizeram. Aí agora Cuba não paga, deixou a garantia de pagamento em charutos, matéria da CNN, pra não dizer que é blog de direita, né? Que quando a notícia é ruim, eles falam que é blog de direita. CNN 28 de janeiro de 2022. Documento mostra que charutos foram garantia de Cuba ao BNDES. Queria o quê, Lula? Que eles fossem mandar as Forças Armadas pegar charutos em Cuba? Porque você não sabia que eles eram caloteiros? Documentos obtidos pela CNN confirmam a acusação feita pelo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, de que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para o empréstimo bilionário para a construção do Porto de Maréu em Cuba. Meu Deus do céu. Tem gente que votou nesse cara ainda acreditando que ia ter cerveja e picanha. Não vai ter cerveja, não vai ter picanha, mas vai ter muito desemprego, pode ter certeza. Porque eles estão repetindo a dose. O Lula, na verdade, é a Dilma 2.0. Ele anunciou que a primeira obra dele vai ser onde? Na Argentina. E eu vou dar uma chance pra você adivinhar qual o banco que vai financiar essa obra na Argentina do gasoduto. O BNDES.